Quero dar uma grande notícia para você, agricultor familiar. Depois de vários anos de luta, nós conseguimos, através do governo federal, a renegociação da dívida dos agricultores familiares do Nordeste e, no nosso caso especial, de Alagoas. Hoje, mais de 100 mil alagoanos já podem renegociar ou liquidar seus débitos com o Banco do Brasil e com o Banco do Nordeste e adquirir novos créditos para que possam voltar a produzir. Só que a lei foi aprovada para a renegociação das dívidas até 2011. Nós conseguimos, essa semana, fazer com que o presidente da República estendesse esse prazo de 2012 até 2016. Ou seja, milhares de alagoanos, milhares de nordestinos estão sendo beneficiados com essa medida do governo. Estou muito contente de ter participado da articulação para que, hoje, esse benefício fosse estendido a todos os agricultores familiares. Aproveitem essa oportunidade, voltem a produzir e vamos gerar emprego e riqueza no nosso país. Um grande abraço!